Aaaaaaay! Kondo-san! Cinderela decidiu encontrar o Livro Mágico para salvar seu querido amigo Pofu e os coelhos da Bruxa de Fogo. Então ela e o Corvo partiram para a Terra dos Gigantes Verdes. A Terra dos Gigantes Verdes ainda tá longe. Nós estamos longe. Vai demorar um tempo para chegarmos até lá. Se encontrarmos esse Livro Mágico, você acha que vai funcionar? Só saberemos isso quando encontrarmos o Livro. Espero que o Oráculo esteja certo e que tenha falado a verdade. Caso contrário, eu não sei como podemos salvar eles. Depois de uma longa caminhada, Cinderela e o Corvo chegaram à Terra dos Gigantes Verdes. Enfim chegamos à Terra dos Gigantes Verdes! É realmente grande. Essa é uma floresta de gigante. É assustadora. Para achar o Livro Mágico, é preciso primeiro encontrar a árvore sábia que o Oráculo mencionou. O Oráculo também disse que essa floresta é muito perigosa. Temos que ter cuidado. Que só é esse? Vamos descobrir! Consegue ver o que tá lá? Não se mexa, Cinderela! Nem pense em respirar! Cinderela ficou com muito medo do que viu. O que é isso? Meu coração gelou! Esse lugar é mesmo perigoso! Hahahaha! Hahahaha! Enquanto isso, na caverna do vulcão, Pofu e Coelhinhos estavam aterrorizados. Solta a gente! Senão a Cinderela vai te encontrar e você vai se arrepender! Não tenham medo! A Cinderela vai nos encontrar e ela vai nos salvar! A bruxa má quase queimou todo o meu pelo! Estão todos bem? Cinderela e o Corvo continuaram a caminhar cuidadosamente pela floresta. Espero encontrar árvores sem sermos pegos por criaturas. Olha ali! Tronco largo e trepadeiras, como disse o oráculo! Sim! Aposto que aquela é a árvore. Quando se aproximavam da árvore, viram um grupo de gigantes verdes se aproximando dela também. Tenha cuidado! Os gigantes verdes estão vindo! Vamos nos esconder! Olha como eles são grandes! Que estranho! O que estão fazendo? Acho que estão mostrando respeito pela árvore. Ah, não! Um deles está vindo pra cá! Cuidado! Ai, eu acho que ele me viu! Oh, tem uma coisa! Eles são cegos, mas sem excelente adição! Não se mexa! Fique quieta! Ai, não! Ele vai encontrar a Cinderela! Obrigada, Corvo! Eu me assustei! Pensei que ele me encontraria! Eles estão indo! Vamos lá falar com aquela árvore! Olá! Meu nome é Cinderela! Você deve ser a árvore sábia! Sim, eu sou a árvore que você está procurando! O quê? Você sabia que estávamos chegando? Mas é claro! Eu também sei o porquê vocês vieram! Eu estive guardando o livro mágico por anos até o grande dia! E hoje é o dia? Sim! Eu estava esperando a pessoa certa vir! Então eu sou a pessoa certa? Sim, Cinderela! Você é escolhida cujo coração é puro o suficiente para poder usar os poderes mágicos! Que bom! Você é escolhida! A árvore sábia disse à Cinderela que ela teria poderes mágicos quando lesse a primeira linha da primeira página do livro mágico. E acrescentou... Você também encontrará uma vara de condão no livro. Ela fará tudo o que você pensar. Portanto, não a perca e não a dê para ninguém. Não posso acreditar nisso. Será que eu posso mesmo? Mas é claro que você pode! Você é escolhida! Não tenha medo, mas você precisa ter muito cuidado ao usar esse poder. Por quê? Depois de lançar um feitiço, você deve esperar para lançar um segundo. Não se esqueça disso! Quanto tempo eu tenho que esperar? O tempo muda dependendo do feitiço. Se for algo complicado, esse período se estende para um ou dois dias. Tenho que salvar minha amiga da bruxa. Não temos muito tempo. Pode me dar o livro mágico para que eu possa ir? Por favor, empurre a mancha escura do meu baú. Eu tô vendo! Aqui está o livro. Muito bem! Leia a primeira linha! Que a menina de coração puro perceba seu poder. Que o caminho de bondade seja iluminado com seu poder mágico. Que legal! Acho que tá acontecendo! Eu sinto o poder mágico! O que aconteceu comigo? Cinderela! Você está tão bonita! Seu vestido! Seu cabelo! Você brilha como o sol! O que é isso? Não é possível! Um gigante verde! Aaaaaah! Ei! Me solta! Socorro! Use seu poder mágico! Ai! A minha varinha mágica! Chega mais perto! Eu não consigo alcançar! Espero que funcione! Sim! Agora! Funcionou! Viva! Vamos sair daqui agora! Rápido! Enquanto Cinderela se preparava para fugir com sua amiga, o corvo foi pego. Ciderela! 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 Me salve! Ciderela! Me salve! Ciderela! Me salve! Eu devo fazer algo! Preciso ajudá-lo! Ciderela! Esperamos que Cinderela possa salvar o corvo do dinossauro voador e voltar à caverna do vulcão a tempo de salvar Pufu e seus amigos, usando seus novos poderes! Assista O Poder do Bem para ver a conclusão desta emocionante história!